Bom pessoal, vamos lá, começando mais um fechamento de mercado, falando inicialmente agora dos nossos índices. Sem muitas novidades no IBOV, ficou mais ou menos lateral, só que eu tenho sinais interessantes que esse IBOV pode continuar essa alta, pelo menos mais uns 900, mil e poucos pontos para cima, até a região aqui dos 131,400. Repito, eu, Patrick, só vou vender índice quando ele casar com essa região. Dólar, o dólar ficou devendo o nosso testezinho ali, pelo gráfico de 60, não estou acreditando. Que esse topinho vai ser tão safado assim de segurar, porque é exclusivo para o pessoal do TC. Eu vou mostrar para vocês aqui. Por quê? Porque o fundo relevante dos 15 minutos não foi perdido. Caso ele seja perdido, aí sim a gente pode trabalhar com a venda aqui, tá bom? Essa é máximas, máximas. Eu vou tirar esse ativo daqui, galera. Escolhe um outro aí, para a gente começar a olhar sem ser o SMP. Não tem o que fazer nele. E, Small11, milimetricamente testa os 95,60 e entra uma força compradora. Não me animo. Por quê? Porque essa força compradora tem que tentar romper pelo menos os 100. Então, confesso que o cenário para o Small não está bonito. Mas, o Small é aquele típico ativo que rompe isso aqui em um, dois pregões. Então, cuidado. Partindo para o ranking das nossas maiores altas e maiores baixas. Em primeiro lugar, Transmissão Paulista. Transmissão Paulista, pessoal, sem muita novidade, tá? Eu estou esperando ela lá nos 22. Pode ser que ela sinta que essa região já venha a cair amanhã. Então, agora, se romper os 25 e 35, aí sim procuraremos por compra. Eco Rodovias, Violinô teria me estopado e voltou. Mas, a movimentação segue a mesma, tá? O intuito agora de Eco Rodovias é seguir rumo aos 8 e 13, enquanto não perder a mínima do dia de hoje. Petro Recôncavo. Petro Recôncavo. Caramba. Acionou aqui a nossa compra. Terceiro teste. Complicado. A gente precisa ver, pelo menos, um rompimento aqui desses 18,70, tá? E aí, a gente já poderia ficar um pouquinho mais animado em continuar vendo essa alta aí. Partindo para o ranking das maiores baixas. Movida. Já comentei no início, né? Mentira. Falei foi bife. Pessoal, movida perdeu o fundo, tá? Agora, tem que esperar esses 5,35 reais aqui e ver como que o ativo vai se comportar. Azul. Testou o topo, não rompeu e vem caindo. A natureza da movimentação é ele continuar para baixa, ok? É ele continuar para baixa. E aí, a natureza do movimento é ele continuar para baixa. Vindo aqui testar essa região dos 5,10, 5,15, tá? Tomaria cuidado com compras aí. Em terceiro lugar do ranking das maiores baixas, Natura. Natura não chegou até a região vendedora, lá em cima, nos 6,16 e 30, tá? Mas, acredito que possa dar uma oportunidade compradora aqui nesses 14,30. O ideal era se ela tivesse ido mais para baixo. A expectativa para mim do movimento é bater nesses 14,30, entrar uma força compradora e continuar a movimentação de alta, tá bom? Um abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Muito boa noite e fui!